E aí Prevera com a papaya Não me lhes nada, não se entenderia Se entretenimento que eles fazem Pode resgatar o trono não? Resgata o trono, pode Fudeu, viado Que armas que estão aqui? M4, RK, SK M14 É a minha sogra, tá cá? Fua Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai dar merda cara, vai dar muita merda Eu fiz bosta viado, e agora Vamos embora, vamos embora jogar, vamos jogar Falou Ai, me truque essa roupa aí, mano Nossa, eu quero essa roupa aí Bloqueou, foi bloqueada aqui É, depois eu vou mostrar pra vocês onde eu tava ontem É que eu não posso falar, eu não posso falar Onde eu tava ontem e com quem Olha o gatinho, eu vou falar Voltou, bloqueou Voltei 3K, eu confio, 4K na live, hein Vocês são foda, eu confio Caralho, cara, salvou ainda Engela aí, baque Não, gaste a porra do já me salvando ali Vamo que vamo fazer Acaba essa, eu vou estratar a primeira sala personalizada, hein Ai, clipa 3K e 100, eu confio, 4K, hein Obrigado, Amanda, pelo like, obrigada Vamo mandar like, energia, família Bora subir a live, letra, segura com a mão Além de bonito, um mito Além de bonito, um mito Escorte com nós, eles estão pra trás, né Tá tudo atrás do cedo Eu tô aqui Foi mal, eu demorei, de por que? Vou entrar pra lá, depois vou entrar no topo Vai sair, meu Jeff, amanhã Vamo, eu douxe O que é que é?